E aí galera, Guiguinho, falo Arcanthus, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Bannerlord Vamos lá mostrar uma treta aqui com vocês, logo no começo Só pra ver uma coisa legal Eu vi que tem muita gente nos comentários dando dicas do jogo Só que com base no que ele sabia do Warband, que era o Bannerlord 1 E o jogo mudou muito, tá? Então não adianta dar dica do Warband Dar dica do Bannerlord, tá? Vamos lá Todo mundo, atacar! Que eu vou mal! Porra, é muito lindo, isso que só tem alguns caras, velho Imagina que eu tinha tipo 300, essas coisas Eu tô errando tudo, como sempre Pô, os caras me acertou, velho Então, como eu ia falando Dar dica sobre o jogo Sobre esse jogo, entendeu? Tá começando a sair uns conteúdos aí No Youtube, de ajuda, de guia Eu tô vendo alguns vídeos Tá? Então hoje eu vou tentar fazer algumas coisas que eu vi Alguns guias de como fazer dinheiro Porque parece que nesse jogo aqui tá muito mais difícil você manter exército Nossa, que flechada linda na cara Sabe o que ia ser legal se o jogo botasse, cara? Tipo, quando você dá uma flechada na cabeça do cara Headshot E aí ele coloca tipo Um slow motion, tá ligado? Sabe scarring? Quando você dava uma flechada E aí mostrava a flecha indo assim E pegava? Ia ser legal se tivesse, na minha opinião Vamos ver se eu consigo dar uma Com essa lança aqui Não dá não, cara Chega aí Olha lá Headshot, tá vendo? Os meus caras, eles erram Flechada pra caralho Malu, como que você toma esses hits e não morre? Fodeu Ai, fodeu Aê, morreu Tem que tomar pra não parar Nossa, flechada na bunda Eu acho legal que tipo O cara toma flechada na garganta E ele tipo fica Tipo Ou seja, o lugar que ele tomou a flechada Influencia a dor Que ele sente O senhor tá muito bem feito Morreu o meu looter E o meu aldeão Meu Deus do céu Que tristeza Que tristeza Vamos tentar fazer também torneio Nesse vídeo Pelo que eu vi Tava vendo alguns vídeos de dica do jogo E Uma das dicas é Tipo Pra fazer grana no começo, tá? É Trade, tá ligado? Você vai na cidade Comprar coisa que tá barata É Comprar o que tá barato E vende Em outras cidades Tá ligado? É E torneio Essas coisas que é o que mais Tá fazendo dinheiro E algumas quests específicas Mas tem várias quests Que é bem ruim Que não tá dando grana nenhuma Então vamos ver se a gente mostra Um pouco de torneio Pra vocês Eu não sei se eu vou vencer Porque eu Eu não manjo muito do jogo ainda, né? Mas vamos tentar Vamos ver o que a gente consegue ver Ó Tem torneio aqui? Não tem, né? Tem arena Tem arena Não é arena Arena você não ganha porra nenhuma É torneio mesmo Então vai de a gente achar Ou não achar Tá ligado? Eu só quero recrutar o waifu Como Como Follow Então não vou pegar Esse cara aqui Mas deixa eu ver O que que ele tem Não, o cara não tem nada de bom, né? Vamos sair da taverna Recrutar tropas Eu não quero mais recrutar essas tropas Porque eu quero focar em fazer dinheiro Tá bom? Fazer trades Essas coisas Então o número de cara que a gente tem aqui Já é o suficiente Tá bom? Essa quest aqui Pra vender coisas Tá, não sei se eu vou fazer essa quest aqui não, tá? No trade Deixa eu dar uma olhada aqui O que que eles tem O que tá vermelho É que tá muito caro E geralmente O que tá Verde Tá muito barato Só que Verde é só quando tá muito barato E aí Tem uma lista Tá? Teve um youtuber que fez isso Tava vendo um vídeo dele Onde ele fez uma lista Tá? É... Do preço das coisas Então, por exemplo Vamos pegar aqui a carne A carne tá sendo vendida por 21, né? A carne Deixa eu ver na lista dele Quanto que era vendida Meat, 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 meat É... Olha lá 12 a 17 Caralho Então isso aqui tá caro Tá ligado? Tipo, isso é a lista que ele fez Então ele achou 12 a 17 Então tá 21 Deixa eu dar uma olhada em off E ver se tem alguma coisa que tá barata Olha só O que eu descobri aqui, né? Muito legal Quando você passa o mouse em cima da coisa Ele mostra o preço Aí tá vendo que o preço da carne tá 21 Só que tá verde, tá vendo? Aí quando passa em cima ele diz Esse item está 30% mais barato do que a média É... Então, por exemplo, se eu for no cavalo aqui Era o cavalo, né? Ele vai dizer Era pra dizer que tipo Mas o vermelho tá caro Mas é bem que podia estar vermelho lá, né? Então qual que é o esquema aqui pra fazer grana no jogo, né? Basicamente você vai comprar tudo que tiver verde Tá? Então, por exemplo Carne É... Compra tudo Tá ligado? Na verdade eu não tenho muita grana no momento, né? Mas a ideia é comprar tudo que tá barato Saca? 37% Isso aqui tá bem mais barato, tá vendo? Comprei tudo Não, isso aqui não Olha só Um exemplo aqui, ó Grapes Tá vermelho, tá vendo? Esse aqui tá 90% mais caro do que a média Seria bom vender aqui, né? Algodão Ele tá 30% mais caro Então o esquema é chegar na cidade Nossa, olha o preço disso aqui, cara 40% mais barato Compra aí Beleza? O Iron Tá 12% Eu vou comprar o que mais tá Tipo assim Mais tá barato do que a média Ferramentas também tá baratão Esse Valvlet Não sei o que que é Esse negócio aqui já é complicado Só que a gente não vai ter grana Eu vou ter que vender algumas coisas Vender não Vou ter que comprar só um pouco Mas a gente vai fazer grana, né? Compre umas mula aí Caso que a mula Ela aumenta a capacidade nossa aqui Do que a gente pode carregar Então vamos lá Vou pagar mil Que eu não tenho muita grana Mas eu vou comprar ferro Ferro bruto E peles, né? Heights Que é o que eles mais tão barato Tá 41% as peles E tá 38% o ferro, tá bom? E comprei várias mulas também Pra gente poder carregar tudo isso aqui, né? Que eventualmente a gente vai precisar Tudo de mula que a gente vê A gente vai mular, né? E o esquema é, cara Geralmente quanto mais longe você for Mais preço vai ter, assim, sabe? Mas, cara Você não precisa ir muito longe Tipo, às vezes Tipo, qualquer cidade Você já vai Porque o item já tá mais barato, entendeu? Então você não precisa viajar muito longe Eu vou pegar essas lutas assim Eu vou fazer em off Porque vocês já viram as treta, né? Eu vou tentar mostrar só Batalhas que são mais desafiadoras E interessantes aqui no vídeo Olha só Então Eu saí daquela região que a gente tava É... Eu cheguei nessa cidadezinha aqui Eu vou tentar vender aqui Eventualmente, tá? Ou a gente pode vir pra cá Mas olha só Eu vou mostrar essa cidade aqui pra vocês verem Cornélia Core... Corenia Quando a gente for vender, por exemplo O meu ferro O meu ferro Olha lá Tá vermelho, tá vendo? Esse item tá 33% mais expense Mais caro Ou seja, eu paguei mais barato E eu posso... E geralmente você vem Compra o verde E vende o vermelho Né? Por exemplo, as PL aqui já não tá muito bom, né? Eu não sei quanto que é uma margem boa de lucro Será que 30% é bom? Será que a gente consegue um preço melhor? Por exemplo, na cidade? Vou fazer um teste, tá? E vamos vir até a cidade grande Que é Sinória E vamos ver se a gente consegue vender pra um preço melhor lá Aí, chegamos? Trade E... E, cara Ó, já mudou, tá vendo? É... Tá um pouquinho mais caro Mas dava pra vender lá de boas, tá ligado? Vamos vender tudo Nós temos esse ferro aqui também Tá bem mais... É mais valorizado aqui, né? Só que eu não consegui vender algumas coisas Esse date também tá bom aqui 30 e poucos por cento Esse aqui eu peguei, acho que... De... Roubando, né? Uvas Isso que eu posso comer, cara Mas tudo que tiver vermelho A gente vai vender, né? Ó, consegui fazer 1.300 Isso que eu não vendi As minhas rides, né? Que tem 18 ainda pra vender É por causa que aqui não vale a pena Mas eu já fiz uma grana, tá ligado? Aí, o mesmo esquema Eu vou vir aqui na cidade Né? E vamos ver o que tem de itens E eu vou comprar o que é verde E continuar vendendo O esquema não é só virar isso, né? É... É... Ir lutando no meio do tempo Mas é uma boa forma de ganhar grana Olha só É... Então, eu comprei esse ferro aqui por... 100 Numa cidade E eu vou vender ele aqui por 144 Vou ganhar um lucro de 44% Mesmo que ele não esteja vermelho Tipo, esse item está muito caro Então, se você comprar muito barato Tipo, abaixo de 40% Vale a pena vender mesmo Que ele esteja na média, sabe? É... É só pra fazer uma grana mesmo, saca? Então, se estiver na média Eu acho que já vale a pena vender É... Se você não quiser ficar muito tempo perdendo, né? Tipo, ó Esse aqui já não vale a pena vender, tá ligado? Ó, ele até disse que a gente pode vender Por 50 e poucos lá em Macarebe Macarebe fica aqui pertinho, cara Acho que a gente pode vender a cerveja É... Peixe, tis Peixe Peixe posso vender Ó, eu vou fazer mil e pouco, tá vendo? Tem cavalo de guerra? Eu preciso comprar cavalo de guerra Não, tem mula Eu queria comprar cavalo de guerra Ou alguma alabarda Boa, se a gente ver Mas não tem nenhuma alabarda Então, deixa quieto É... Tá dando uma leading off aqui Nas skills E, cara As skills de tactics e liderança Todas elas têm coisas muito interessantes Já que a gente vai ser o mega general do exército, né? Eu acho que o restante dá pra deixar Geralmente nos companions, né? Então no arcantes Já tá no máximo Que eu posso botar foco, né? Esse aqui é só o foco Você upa esse aqui mesmo Realmente comandando E... Mas esse foco Ele aumenta a quantidade de experiência que você ganha Então é bom botar Eu vou botar em tactics E liderança, beleza? A gente vai tentar upar esse aqui pro máximo É... Pro 5, né? Foco 5 Que aí eles vão upar bem mais rápido Esse aqui é uma lotinha que eu quero mostrar É contra esses step bandits aqui Eles não vão ter chance Porque são só 3 Tá bom? Mas... Se eles não morrerem O que é um pouco difícil Mas às vezes eles não morrem, né? Vem cá Nossa, que difícil acertar ele Aí, acertou Eu não quero acertar o cavalo Porque eu quero o cavalo pra mim, tá ligado? Vamos lá, meu amigo Esse cavalo dele corre bem mais que o meu Quero chegar bem pertinho Porra, cara Aê, caiu Então Se ele não morrer O que é muito difícil A gente pode recrutar E esse cara, ele dá um marqueiro a cavalo muito bom É... Alguém falou nos comentários pra mim Não sei se é verdade Porque se você atacar eles com arma contundente Eles tem menos chance de morrer Mas eu não sei se é verdade isso Vamos lá Só falta aquele cara lá Terminou a batalha Infelizmente os 3 morreram, né? Não, não morreram não Ó, sobrou um vivo, tá vendo? Aaaaaa Aos pouquinho Aí eu não vou mais recrutar Porque eu pego esses caras aqui, tá ligado? Ó, não Sobrou vários, ó, cara Que legal, mano 3 Raiders e 1 Mourander Mourander é nível 3, cara E vários Peasants Bom, os Peasants eles não tem manutenção Eles só comem comida, né? Então eu vou deixar eles no meu exército, tá ligado? É... Eu posso upar o Luthor? Não, não posso Deu cavalinho? Olha! Step War Horse Muito bom, cara É esse cavalo que eu preciso Pra upar os meus caras Pro nível 3 4, na verdade Ó, esse Kazooie Raider, tá vendo? Eu acho que eu vou deixar pra upar esse carinha aqui Pra ele melhor, tá? Porque o Raider O Raider, ele vai upar pro Pro Horse Archer, correto? Horse Archer Ele tem 100 de precisão Num arco Esse carinha aqui Ele é tipo um nobre, tá ligado? Ó, filho de nobre Se eu upar ele Ele vai ter 150 Então eu vou guardar esse cavalo Pra upar esse cara aqui Que ele tá quase upando, né? Por isso que eu falei Esses caras são melhores, velho Porque, olha só Eles upam Esse aqui é o Marander, né? Ele upa pro Grande Khan Tá vendo? Na verdade não é Grande Khan É Khan Guard Anyway Esse cara é muito foda E eu acho que o Raider também, né? Também Khan Guard, tá vendo? Eles são bem melhores Do que a evolução Do carinha normalzinho, né? Que só vai até 130 Tipo, ele é o dobro Basicamente mais forte Questão de precisão Olha só, gente Cheguei numa cidade aqui E vendi as minhas coisas Eles estavam vendendo Comprando pra um preço muito caro Eu tava cheio de Eu já mandei vender Olha só Eu vou ganhar 5.200 Isso aqui foi Eu não investi mais de 1.500 Nisso aqui, sabe? E olha o retorno que eu vou ter, cara 5.200 Meu é muita grana, cara Eles vendem cavalo de guerra aqui Vende Pusta 600, cara Engraçado Que o cavalo Ele não fala se o preço tá caro Tá ligado? Tipo, velho E aí, qual é o preço? Tá caro? Tá barato? O cavalo não mostra 600 Eu não sei se esse aqui tá caro Ou não tá, cara Pra mim parece caro Essa desgraça Eu preciso desse cavalo Pra upar os carinhas, velho Não sei se eu vou upar não Prefiro pegar os cavalos mesmo, velho Esse Samper Horse aqui Eu não preciso dele não, cara Engraçado O cavalo literalmente Não mostra o preço, né? Tipo, e aí, mano? O cavalo não funciona, não? Cadê o preço do mercado do cavalo? Bem Vamos fazer essa grana toda aqui É nozes Mais um exemplo de mestres do capitalismo Eu acho que eu paguei 10 nessa madeira aqui, cara Eu tô vendendo ela por 32 Isso é 3 vezes mais o valor É tipo, 200% a mais, sabe? Apesar que ele disse que eu vou vender o item por 25 mais expenses Mas ainda assim, né? Eu tenho tipo, várias madeiras Tá ligado? Olha lá Olha quanto que eu vou ganhar Opa, opa Vendi umas coisas que não eram pra vender Mas faz parte Tipo, 3 mil Aqui, saca? E eu... Na boa, eu não paguei muito nessas madeiras Eu posso até ver quanto que eu paguei elas Porque eu paguei literalmente 10 A gente vendeu uns 130 Eu paguei mil Mais ou menos uns 1.200, né? Acho que nem mil paguei Sabe? Ou seja É uma grana muito fácil que você faz Olha só uma arma Duas armas que eu encontrei aqui Que vai ser muito bom pra gente, né? Que é a Glaive E a Long Glaive Beleza? Pelo que eu vi Ó, tem vários inclusive A Long Glaive Mas eu vou comprar só Só isso aqui, tá? Elas são bem carinhas mesmo, né? Mas a gente tá fazendo grana agora, né? É... Eu quero botar as duas Só pra gente testar Essa merda aqui eu vou tirar Lixo, lixo, lixo demais Bota a Glaive E bota a Long Glaive Tipo, pelos status A Glaive parece melhor Sabe? Tipo, ela é de tier 3 Não era pra ser melhor Mas pelos status parece Ó, o swing damage dela O swing eu acho que é isso aqui, né? Que você dá ali de lado Que é o que eu quero Que é mais fácil acertar Ela dá 40 E essa daqui dá 22 Tipo, dá menos Essa aqui ela tem Trust Damage Trust Speed É isso? Trust Damage Eu acho que é o que você dá assim, né? A perfurada Esse é maior E a perfuração é maior Só isso, saca? Eu vou testar as duas em batalha mesmo A gente vai tirar a conclusão De quanto melhor ela é Peguei uma quest Que aqui nunca tinha aparecido pra mim Que é Calma aí Apertei o botão errado Aí Droga, não era pra ter feito isso Eu queria clicar pra seguir, tá ligado? Basicamente eu tenho que proteger esses caras aqui Entendeu? Seria legal se desse pra clicar pra seguir, jogo Era isso que eu queria Seguir E a gente vai pra onde? Ele fala pra onde a gente vai? Não fala pra onde a gente vai Mas temos que basicamente seguir esses caras aqui Seguir não Nós temos que proteger eles, né? Contra invasões Mas pô, ia ser legal se pudesse seguir mesmo, sabe? Tipo, eu clico e o cara vai Ele entra Meio chato isso Então, a quest completou Tive que chegar em duas cidades e deu 600 pila Bem pouquinha grana Só que Eu já ia Eu já ia andar de uma cidade pra outra Pra vender as coisas Então, eu estou andando e sendo pago por isso Então, pra mim foi 100% worth it, né? Aí eu posso vir aqui Por exemplo, isso aqui, ó Eu vendo por 58, cara Essas peles Não tem nenhuma cidade Que eu vendo por mais aqui No meu conhecimento, pelo menos, né? Então Eu já fiz grana Na ida pra cá E vou fazer no comércio Um dos meus carinhas Que dá pra Que é o Nobless Sun E eu consigo upar pro nível 4 já Olha lá Eu só tenho um dele, na verdade, né? Olha lá O maluco custa 10, velho Os meus riders Tenham 8 riders Só que eu não tenho mais O cavalo da guerra E é muito caro Eu não sei se eu vou comprar, tá ligado? Porque a manutenção do exército Vai subir muito Já tá caro Tá 44 Eu acho caro demais Apesar que a gente tá fazendo Uma boa grana, né? Agora, né? Até porque Esses caras aqui Os raiders Tipo, não tem porque A gente querer upar eles Porque eles não são O melhor que tem O melhor que tem É O raider e o Marander, né? Porque ele vai pro Khan Guard Que é o que eu quero No meu exército Como arqueiro Cavalaria Então, tipo Eu vou deixar aí Até eles morrerem Se não morrer Vai tá aí pra sempre Mas eu nunca vou upar Esses carinhas aqui Pelo menos, né? Peguei uma quest aqui Pra gente matar Uns arqueiros Que estavam atacando a cidade É Bem Vamos lá, né? Foda que é arqueiro, mano Cadê os caras, velho? Olha só a arma lá Oh, delícia Eu acho que não é uma boa Ter vindo aqui Calma lá Calma lá Vamos jogar um pouco mais safe Beleza A gente mata rápido Mas mais uma flechada Eu caio aqui Que nem bosta no chão Caii que nem bosta No chão Mas ó Vé Pá Batei Vocês viram que a arma Foi bem legal, né? Mas eu É complicado Arqueiro E os caras Tão tudo bugado lá, velho Vai cagar, mano Olha isso, velho Se os caras fossem melee Já terminava Mas os meus caras não são melee Só que eu acho que a gente vai matar eles Eventualmente Não sei Deixa eu ficar vendo essa desgraça King off Finalmente os caras tiraram a merda Do arco Eles tão começando a subir agora Não, não tão não, cara Mano, eu já perdi muita gente aqui, ó Os caras ficaram bugados nessa montanha aí, ó Ferrou pra caramba Ninguém acerta nada também Tab Olha lá Eu consigo ver Mas controlar que é bom não, né? Ó, tipo A ideia é Eles vão ser Eles vão ser Que Ah, que isso que aí faz Só que tem uma montanha no meio E aí os caras ficaram bugados Olha lá Tá vendo? Mas a gente vai vencer Só que não sei se Põe o worth isso aqui Que alguma galera vai morrer aqui Da nossa Já vi carinha caindo aqui Olha lá Olha lá Olha lá Finalmente o cara pegou a lança Mas essa treta aqui Deu full baleia Só falta esse cara aqui E ninguém tá indo matar ele Tá ligado? É só Ir pra cima Isso, vai, cara Dá uma lançada nele Pelo amor de Deus Ai, meu Deus O cara tá pior do que eu, velho Isso aí Passa no lado Não faz merda Não faz merda Nenhuma Caralho Finalmente Vitória Morreu o que? Morreu uns riders Não é demais Mais uma tretinha aqui Pra vocês Mouse aí Pela tela branca Aqueles carinha Eu quero ver se eu consigo dar isso aqui Essa arma aqui é mais longa, né? Foda que eu não consigo chegar nesse maluco aí Chega aí Olha lá Deu bem muito pouco dano, né? Vem cá Tem que pegar um cavalo melhor pra mim Olha lá Que dano legal Realmente Essa Glyph Ela dá bem mais dano de swing O que é muito estranho, cara Porque essa arma aqui Na verdade O negócio dela É você fazer isso aqui, né? Não Isso aqui Que é a perfurada, né? Vou dar uma perfurada aqui, ó Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Dá uma perfuradinha 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 de leve Ah, é muito difícil dar perfurada, cara Desculpa, cavalinho Vou dar uma flechada Ah, esquece essa flechada, mano Muito difícil Porra, velho Porra, lindo demais Beto, carreiro Momento, Beto, carreiro Cavalinho com uma flechada no zóio Ah Tá, isso aqui era eles, né? Eu achei que eram os meus carinhas Ninguém morreu E ninguém viveu também Tipo, a ideia é atacar esses caras Pra pegar prisioneiro E pegar no exército Mas, infelizmente A taxa de mortalidade Tá meio alta, né? Tá meio alta E... Eu acho que dá pra gravar Mais uma batalha Estava saindo de boas Aqui da cidade Enquanto um grupo De 15 bandidos me pegou E eles não quiseram Cobrar imposto Eles falaram Cara, eu não quero imposto Eu quero outra coisinha sua aí Que eu vou pegar E é 15 versus 16 Tá bem equilibrado o poder A gente vai perder muita coisa Eu acho que a gente vence A gente vai perder muita coisa Só que vamos deixar pra resolver Essa treta no próximo episódio Então, vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido E até mais